Oi, gente, que é a Lecler. Aqui é o Lucas Fustinoni. Hoje a gente vai falar sobre todas as vitaminas e minerais que o seu corpo necessita. Então, começando pela vitamina A. Vitamina A é do grupo das vitaminas lipossolúveis, então, que o corpo consegue fazer um estoque bom de vitamina A. É difícil uma pessoa com carência dessa vitamina, por isso tem que tomar cuidado com suplementos de vitamina A. Nós falamos lá no vídeo em respeito do monovinhar, que é perigoso, gente, você usar suplementação, que pode gerar queda de cabelo e outros distúrbios na pele, se for tomado sem prescrição médica. B1 é a tiamina, que ela está presente, então, em compostos que ajudam o crescimento de cabelo, fortalecimento das unhas e ajuda a converter, então, comida em energia. Essa é a importância da vitamina B1. A vitamina B2 também tem funções semelhantes à vitamina B1 em relação à questão de cabelo e questão de crescimento de unhas, por isso que é encontrado nessas cápsulas que a gente vê por aí. Vitamina B3, da minha sina, é encontrada em alguns componentes com ação anti-inflamatória. Acaba a antioxidante reduzindo a inflamação do corpo. Hoje a gente só vai citar as vitaminas. Depois a gente vai fazer um vídeo específico de cada vitamina, mostrando aonde que pode ser absorvida, quais são os melhores alimentos, o que causa deficiência. Mas hoje é uma lista, um compêndio para você ver quanta coisa o seu corpo realmente necessita. A vitamina B5, o ácido pantotênico, ajuda, então, o seu corpo a produzir os hormônios, os neurotransmissores e também tem a função no cabelo. Então, por isso que esses complexos vitamínicos contêm todas essas vitaminas do complexo B. Vitamina B6, a piridoxina, então, tem função no sistema imune e na produção de glóbulos vermelhos. Alguns estudos também mostram que pode estar reduzindo os riscos de doença cardíaca ser ingeridas de maneira adequada. Vitamina B12, ela é utilizada, então, para a construção dos glóbulos vermelhos e na multiplicação celular. Quando a célula vai se multiplicar, ela necessita de vitamina B12. E é muito importante tomar cuidado também com suplementação excessiva de vitamina B12, que ela pode induzir espinhas, induzir acne, pode, então, induzir lesões na pele. Então, tem que tomar cuidado, ficar tomando por conta a vitamina B12. A biotina é utilizada, então, para quebrar alguns ácidos graxos e também é um dos componentes que está presente nessas fórmulas de crescimento de cabelo e fortalecimento das unhas. E a biotina tem que tomar cuidado, que às vezes ela pode alterar o seu exame de tireoide. Então, sempre que você for ao médico, tem que falar para ele que você está fazendo suplementação de biotina. Vitamina C é tão famosa. Vitamina C que tem efeitos que o pessoal julga maravilhosos. Ela tem, sim, um efeito antioxidante, tanto quando usado topicamente, quanto via oral. E também ajuda na produção de colágeno e parte imune também. Nós já gravamos o vídeo a respeito da vitamina C, se ela realmente previne gripe resfriado, que você pode conferir aqui no canal. Aí vem a vitamina D, responsável, então, pela absorção de cálcio, melhorar, então, problemas de osteoporose. E vários estudos vêm mostrando, então, cada vez mais funções dessa vitamina D. Então, prevenindo até câncer de mama, melhorando doenças autoimunes. Então, tem muita novidade da vitamina D, inclusive para cabelos e unhas. Vitamina E tem um efeito antioxidante, e alguns estudos mostram que pode até prevenir doenças degenerativas, como o Alzheimer. Vitamina B9, o ácido fólico. Então, ele é fundamental para mulheres que desejam engravidar, para prevenir efeitos do sistema nervoso do bebê. E também é utilizado para reduzir o risco cardíaco em algumas doenças. Então, é utilizado em farinhas enriquecidas e tudo. É uma vitamina bastante importante. E vitamina K, responsável, então, pela coagulação do sangue. Agora, em relação à lista de minerais, só para você conhecer, começamos pelo cálcio, fundamental para a produção de ossos e também para o metabolismo celular, as reações musculares de contração. O cloro, presente em vários fluidos do corpo e na secreção do estômago. O cromo, que melhora a utilização da insulina e também manter os níveis normais de glicose no sangue. O cobra, que tem um papel fundamental na produção, então, de células vermelhas e também na nossa imunidade. O flúor, que acaba melhorando a característica dos dentes, prevenindo, então, contra infecções do dente. E muito, também, afamado hoje em dia é o iodo, gente. O iodo tem que tomar cuidado. Eu sei que tem gente fazendo suplementação de iodo e isso pode ser perigoso para a tua saúde. Sempre tem que usar iodo somente com a prescrição médica. Hoje em dia é muito fácil comprar aquelas gotinhas e utilizar essas gotinhas. E, às vezes, está fornecendo mais iodo para sua tireoide e isso pode trazer problemas, às vezes, problemas a longo prazo. Então, o iodo é um mineral muito afamado que você tem que tomar cuidado. Não pode ficar usando por conta. Aí, na lista dos minerais, nós temos o ferro, que é fundamental para o transporte de glóbulos vermelhos de hemoglobina e transportando sangue com oxigênio para o corpo. E, muito importante, salientar que o distúrbio de ferro é mais comum nas mulheres em relação à carência. As mulheres menstruam. As mulheres, às vezes, não têm uma alimentação tão rica em ferro quanto os homens. E, as mulheres também têm problemas de absorção. Geralmente, os homens absorvem melhor o ferro, levando a um depósito exacerbado de ferro. Então, você sempre tem que estar cuidando com o excesso de ferro. Se você é homem, que pode causar lesões na retina, testículos, fígado. E, nas mulheres, a carência de ferro, que é mais comum. Como mineral, a gente pode citar o magnésio. Muito importante, então, para a parte de até questão de osso e imunidade. Fósforo, também, é importante, porque é utilizado na produção de material genético. Podemos citar, também, o sódio, que a gente vê na dieta, que as pessoas acham que sódio vem só do sal de cozinha. Mas, tem vários alimentos que têm sódio como conservante. Então, o excesso de sódio, que é o mais comum também, pode estar levando à pressão alta, que a gente fala nos outros vídeos, e problemas cardíacos. Já o equilíbrio do sódio e potássio, se conseguir elevar o potássio, acaba reduzindo a pressão alta. Então, é um sal bom, digamos assim. Sempre também pensando em não cometer excessos de potássio no corpo, que também pode trazer problemas graves. O selênio vem tomando importância na medicina à medida que vem se descobrindo que ele age como antioxidante. ele premivinha algumas inflamações no corpo também. O enxofre, então, que é utilizado para algumas proteínas, a formação de proteínas, melhorando a questão de cabelo, unha e pele. E o zinco, que tem uma função muito importante, então, na cicatrização de feridas, parte imunológica, redução de doenças como dermatite seborreica e psoríase. Então, essa foi a lista de minerais e vitaminas que o seu corpo necessita. Depois, a gente vai gravar um vídeo específico de cada uma, para você saber mais e poder estar levando uma vida mais saudável. Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.